Olá, sejam muito bem-vindos ao Nossa Saúde aqui na TVA. Estamos em novembro azul, mês de conscientização e combate ao câncer de próstata. O diagnóstico precoce possibilita até 90% de chance de cura. Por isso é tão importante que os homens se cuidem e façam os exames recomendados. Vamos saber muito mais a partir de agora. E para falar sobre esse assunto, eu recebo agora aqui no estúdio o Dr. Luiz Felipe Piovesan, médico uro-oncologista e membro titular da Sociedade Brasileira de Urologia. Dr. Luiz Felipe, que prazer ter você aqui novamente em Nossa Saúde. Muito obrigada por aceitar o nosso convite. Eu que agradeço o convite. Acho que é uma causa bastante nobre a gente sensibilizar a população sobre os benefícios de fazer os exames de rastreamento, de detecção precoce e o quanto isso impacta não só do ponto de vista do indivíduo, mas como saúde pública. Com certeza. E pra começar, né? Sobre estatísticas, como é que está a incidência de câncer de próstata no Brasil e em Santa Catarina? Fala um pouquinho pra gente. Isso é muito interessante porque quando a gente fala em câncer de próstata, às vezes as pessoas não têm a real noção de quanto o câncer de próstata é um problema de saúde pública. Pra vocês terem uma ideia, é o câncer mais prevalente em homens, isso no mundo inteiro, e a segunda neoplasia mais letal em homens em número absoluto, só perde pras neoplasias de pulmão. Então, pra se ter uma ideia, o Inca tem estimado agora pra 2024 aproximadamente 75 mil novos casos de câncer de próstata no Brasil. Se a gente tentar colocar isso em perspectiva, a cada aproximadamente 7 minutos, um homem é diagnosticado no Brasil e a cada aproximadamente 40 minutos, um homem morre de câncer de próstata no Brasil. Claro, a gente vive num país grande, de população grande, mas se a gente for trazer isso pra Santa Catarina, quais são as informações que a gente tem? Que aqui em Santa Catarina, talvez tenha uma prevalência até um pouco maior do que no Brasil em geral. Os estados do Sul têm mais ou menos esse perfil. Em Santa Catarina, a nossa estimativa é de um novo diagnóstico a cada 4 horas e um óbito por câncer de próstata a cada 20 horas, ou seja, um homem por dia morre de câncer de próstata em Santa Catarina. Doutor, é uma incidência bastante alta e preocupante, né? Exatamente. E, obviamente, que quando a gente reporta esses números de óbito, a gente sabe que boa parte desses pacientes poderiam ter sido diagnosticados de maneira mais precoce se tivessem procurado o auxílio de saúde do ponto de vista preventivo e não entrariam nessa estatística tão nefasta que a gente percebe. Daqui a pouquinho a gente vai reforçar a importância do diagnóstico precoce. Antes, eu queria que o senhor reforçasse o que exatamente é o câncer de próstata. Vamos só aqui relembrar para o nosso público. Então, o câncer de próstata é a neoplasia maligna da próstata. São os tumores que surgem nesse órgão que é um órgão do trato reprodutor masculino. Fica logo abaixo da bexiga, por dentro da próstata passa a uretra. E o objetivo dessa detecção precoce é justamente porque os tumores que são curáveis, eles não trazem sintomas. Se a gente esperar ter sintoma, acaba sendo tarde demais. Por isso que a gente tenta desvincular sintoma de câncer de próstata. Às vezes, pergunto, quais os sintomas do câncer de próstata? A gente procura dizer, geralmente, nenhum. Se a gente esperar ter sintoma, esse paciente já está com uma doença avançada, uma doença incurável e, por conta disso, que se preconiza estar passos antes da doença se transformar em algo letal, através dos exames periódicos de rotina. Então, quais são os exames, os quais o senhor falou, que os homens todos deveriam fazer para, justamente, caso estejam com a doença, ser diagnosticado precocemente e poder tratar e curar? Então, o que as instituições, como a Sociedade Brasileira de Urologia, a OMS, preconizam, são? Todos os homens, a partir dos 50 anos de idade, devem ser submetidos ao exame de sangue, que é o PSA, e ao exame de toque retal. São exames que têm características muito específicas. O exame do toque é um exame mais específico e o exame de PSA é muito sensível. Qualquer alteração, ele já começa a detectar. Então, são dois exames, um que é um examezinho de sangue, o outro que é um exame de toque, ou seja, não são exames invasivos. E, com esses exames, a gente consegue ter uma possibilidade de diagnóstico precoce nos homens que, obviamente, estão nessas faixas de recomendação. Isso é preconizado a todos os homens com mais de 50 anos. Aqueles pacientes que forem afrodescendentes, por ser um fator de risco, a partir dos 45 anos de idade, e aqueles homens que têm um histórico forte na família, às vezes, irmão, pai, avô com câncer de próstata, se orientam até a começar um pouquinho mais cedo, a partir mais ou menos dos 40 anos de idade. Então, começando aí a partir dos 50 anos, quem não tiver esse diagnóstico na família, e aí faz o quê? Uma vez ao ano? Exatamente. Todo ano, esses exames, eles devem ser oferecidos, é claro, em algumas situações específicas. A gente pode flexibilizar um pouquinho a cada dois anos, dependendo de como vem se comportando o PSA e o exame do TOC, mas, como via de regra, é a avaliação anual. E por que que ainda tantos homens não fazem o exame, deixam de fazer esses exames que são tão importantes para um diagnóstico precoce? Ainda há muito preconceito com relação aos exames, no caso do TOC, principalmente? Eu acho que não existe uma resposta simples para essa pergunta, até porque existem vários fatores que dificultam. Desde os fatores do ponto de vista de acesso, então pacientes, às vezes, que moram em comunidades afastadas, pacientes que demoram muito para conseguir consulta no sistema público, esse é um fator, né? E, obviamente, na outra ponta, a gente tem o preconceito, né? A gente vê que, hoje em dia, isso tem caído muito. Os pacientes mais jovens já entraram numa cultura de se cuidar de forma mais precoce, mas, sem dúvida nenhuma, existe uma população de pacientes que têm um certo preconceito em fazer o exame do TOC e acabam não procurando os auxílios preventivos justamente por conta desse preconceito. Um diagnóstico precoce, ele dá uma possibilidade de quanto por cento de cura? Então, quando a doença é diagnosticada de uma maneira precoce, ou seja, o tumor localizado, com um grau de agressividade não tão grande, a gente sabe que as chances de cura são superiores a 90%, né? Existem alguns tumores, inclusive, que, uma vez diagnosticados, eles nem requerem tratamento, porque são doenças tão pouco agressivas e indolentes que a nossa primeira indicação é monitorar essa doença e, sim, em algum momento da vida do paciente. Ela se transformar numa doença diferente, a gente oferece tratamento a esses pacientes. E o câncer de próstata, ele pode evoluir para um outro tipo de câncer, também em algum outro órgão? Então, essa situação do câncer de próstata se disseminar para outros órgãos é o que a gente chama de metástases e essa é a grande causa de óbito dos pacientes com câncer de próstata. Nós sabemos que o câncer de próstata tem algumas predileções do ponto de vista de disseminação, são os gânglios, os linfonodos, ou popularmente conhecidos como ínguas da região da pelve e de trás do abdômen, mas também dos ossos. Então, às vezes, o paciente abre o quadro com dor óssea ou com uma fratura que a gente chama de patológica por conta de uma metástase e, menos frequentemente, vísceras sólidas, pulmão, fígado, cérebro, mas a grande maioria dos casos de doença metastática engloba gânglios e ossos. Doutor, se tem percebido o aparecimento de câncer de próstata em homens mais jovens? Então, nós sabemos que talvez o grande fator de risco para o surgimento do câncer de próstata é a idade avançada. Entretanto, isso não descarta os diagnósticos em pacientes mais jovens. Há poucas semanas atrás, eu tratei um paciente com 46 anos de idade que teve o diagnóstico de uma doença já bastante agressiva, absolutamente assintomático, sem histórico familiar. Há duas semanas atrás, eu operei um paciente de 53 anos de idade. Então, a gente tem visto que quando esses homens começam a fazer os exames de maneira mais precoce, a gente tem a possibilidade de um diagnóstico ainda numa etapa onde a doença pode ser curada. Mas a gente percebe, sim, diagnósticos mais precoces, talvez pelo fato desses homens terem buscado acesso preventivo de uma maneira mais precoce, ou seja, estarem mais conscientizados. O estilo de vida, hábitos, impactam de alguma forma? Boa parte dos pacientes, quando chegam no consultório, perguntam o que eu fiz para essa doença surgir. E a gente não tem uma resposta muito clara. Nós sabemos do ponto de vista epidemiológico, e esses estudos são super difíceis de serem realizados, que o nosso estilo de vida ocidental, ele traz um risco maior de câncer de próstata. O que eu quero dizer com isso? Alimentação rica em alimentos ultraprocessados, baseada em proteína animal, porque a gente sabe que populações que têm menos câncer de próstata, no Japão, por exemplo, que migram para os Estados Unidos, eles passam a ter o mesmo risco de um americano nativo. E nós sabemos também que locais que têm baixa taxa de câncer de próstata, por exemplo, no Mediterrâneo, é porque justamente eles têm uma dieta muito mais equilibrada, com gorduras menos saturadas, com predomínio de uso de alimentos de qualidade, vegetais, óleo de oliva. Então, de certa forma, a gente sabe que tem um componente ambiental que a gente ainda não consegue mensurar muito bem, mas que provavelmente tem impacto do ponto de vista de prevalência do câncer de próstata. E não só o câncer de próstata, né? Porque os hábitos de vida, atividade física, a forma como a gente se alimenta impacta de uma forma geral na saúde, né? Como um todo. Exato. Eu sempre falo para os pacientes, eles me perguntam, a maioria das vezes depois do tratamento, né? O que eu posso fazer agora para diminuir o risco dessa doença voltar ou ter algum outro tipo de neoplasia? Eu sempre digo para eles, aquilo que faz bem para o organismo como um todo, faz bem para a próstata também. Então, atividade física regular, uma alimentação adequada, isso tudo tem impacto também na próstata. Doutor, o senhor trabalha no CEPOM, que é o Centro de Pesquisas Oncológicas de Santa Catarina, que é referência em todo o estado no tratamento de câncer, né? Como é que é o trabalho feito lá no CEPOM? Qual é o atendimento que é dado, então, para pacientes, agora falando especificamente sobre o câncer de próstata? Então, o CEPOM como instituição terciária, ele já recebe pacientes com diagnóstico. Então, a grande maioria dos pacientes são pacientes que vão referenciados ao CEPOM por conta de um diagnóstico de câncer de próstata. E ali a gente acaba atendendo pacientes desde um espectro de uma doença muito pouco agressiva, que a gente consegue só monitorar, até, obviamente, pacientes com doença metastática. A grande vantagem é que o CEPOM tem, de certa forma, um tratamento amplo para os pacientes, desde observação, que requer exames de imagem, periódicos, até os pacientes que requeram, eventualmente, medicamentos, como quimioterapias, hormonioterapias, né? E passando, obviamente, pelos pacientes que necessitam de cirurgia e também de radioterapia. E são pacientes que vêm de todo o estado, encaminhados de várias cidades de Santa Catarina. Exatamente. Então a gente recebe pacientes dos mais diferentes locais de Santa Catarina. E o CEPOM é uma referência no estado do tratamento de pacientes com câncer, né? Doutor, fala um pouquinho sobre o trabalho de vocês lá nesse centro de referência. É. O CEPOM é um local muito agradável para a gente trabalhar porque a gente trabalha em equipe multidisciplinar. Hoje em dia, em oncologia, não se fala mais em tratamentos onde os médicos, de maneira isolada, definem uma conduta. O que a gente tem hoje em dia são as equipes multidisciplinares. Então essas equipes, elas englobam desde o cirurgião, obviamente, né? Do urologista, mas o oncologista clínico, o radioterapeuta, o médico nuclear, o radiologista, o patologista que analisa as biópsias e, eventualmente, até médicos envolvidos do ponto de vista de genética clínica. Então, trabalhar numa instituição como essa facilita do ponto de vista de interagir com outros profissionais e existem estudos que mostram que quando a gente leva um caso para discutir em uma reunião, só o fato de discuti-lo aumenta em 20% a chance de sobrevida do paciente por ter o seu caso discutido com mais de um profissional. Com vários olhares. Exato. Muito bem. Então a gente faz uma pausa agora, nós vamos para um rápido intervalo e, na sequência, a gente volta, então, com muito mais informações para você. Até lá! Estamos de volta com a Nossa Saúde e a gente segue aqui a nossa entrevista hoje conversando com o Dr. Luiz Felipe Piovesan, que é médico uro-oncologista, falando sobre o mês Novembro Azul, que é o mês de conscientização e combate ao câncer de próstata. Doutor, com relação aos sintomas, o senhor frisou a importância de fazer um diagnóstico precoce, porém alguns homens já chegam no médico com um caso avançado. Quais são os principais sintomas do câncer? A gente precisa lembrar, e isso a gente sempre reforça, em tentar desatrelar sintoma de câncer de próstata justamente para fomentar as consultas periódicas, preventivas. Agora, é claro, em torno de 15% a 20% dos pacientes, por conta de não terem feito um rastreamento, eles acabam sendo diagnosticados já com doença metastática de início. Isso é o que a gente chama de doença metastática de novo, ele abre com doença metastática. Boa parte desses pacientes, os sintomas que levam ele a ter esse diagnóstico são sintomas constitucionais, como perda de peso, inapetência, até os mais frequentes que são dores ósseas, por conta das metástases acometendo estruturas ósseas. Então, se a gente for tentar avaliar esses pacientes, a maioria deles acaba falando que começou com algum tipo de dor óssea, algum tipo de fratura que nunca havia tido, e aí no rastreamento desse diagnóstico de uma dor óssea, acaba-se fazendo exames como PSA ou exames de imagem, que acabam mostrando a doença em um nível metastático. Quanto por cento dos casos estão nesse nível? Entre 15% a 20% dos casos abrem com doença metastática. E a gente sabe que existem mais em torno de uns 30% dos casos que, após terem tratado o tumor primário, eles acabam desenvolvendo metástase no curso da doença. Só que a expectativa de vida é completamente diferente. Os pacientes que abrem com a doença metastática, a gente tem uma expectativa de vida em torno de 3 a 4 anos. Os pacientes que desenvolvem metástase depois de ter tratado o primário, essa expectativa de vida pode variar de 6 até mais de 8 anos. Por isso, novamente, a gente reforça aqui a importância de fazer esse diagnóstico precoce. Doutor, evitar que a pessoa chegue lá no médico já com essa doença em estágio avançado. E aí, é necessário o tratamento. Quais são os tipos de tratamento que a gente tem hoje? O que tem de mais moderno no mercado? Então, o que a gente tem hoje estabelecido são, para a doença localizada, que tem critérios de uma doença indolente, ou seja, um tumor pouco agressivo, localizado, PSA baixo, a maioria das vezes a gente oferece a observação vigilante, ou seja, fazer exames periódicos para reavaliar a doença de tempos em tempos, quer seja com biópsia, quer seja com exame de ressonância magnética, exame de PSA e TOC também. E esses pacientes, entrando no protocolo de vigilância, eles só vão sair, na maioria das vezes, se a doença se alterar no curso dessa avaliação. A gente tem, obviamente, os tratamentos locais, que incluem o tratamento mais consagrado, que é a cirurgia para a remoção da próstata, dos gânglios próximos da próstata. A gente tem a radioterapia, que também trata localmente esses pacientes, tanto a próstata quanto os gânglios. E a gente tem os tratamentos sistêmicos, que são, basicamente, o tratamento hormonal, o bloqueio hormonal, que basicamente é a remoção cirúrgica ou química da testosterona, que é o hormônio que alimenta o desenvolvimento do tumor de próstata. Outras formas de tratamento, que são bloqueadores dos receptores da testosterona, entraram, pelo menos nessa última década, com tudo como arsenal terapêutico para a gente, para os pacientes com doença avançada. E a gente tem outras formas de tratamento, como imunoterapia em casos de síndromes genéticas associadas ao câncer de próstata, como o que a gente chama de teranóstico hoje em dia, que é o uso de uma tecnologia com anticorpo marcado com uma substância radioativa e ele vai até onde tem a célula e libera essa radiação na célula, que a gente chama de terapia exalvo, né? Então, hoje em dia... Menos impacto? É, na verdade, o objetivo disso é diminuir o impacto. Mas, claro, a gente ainda utiliza isso num perfil de paciente com doença metastática. Então, a gente tem muitas coisas novas surgindo no câncer de próstata. Por exemplo, no tratamento cirúrgico, a gente tem o emprego das plataformas robóticas. Então, a cirurgia minimamente invasiva com o uso de um robô, ela minimiza os efeitos colaterais do tratamento cirúrgico. A radioterapia guiada por imagem, hoje em dia, também diminui a toxicidade da radioterapia nos órgãos próximos, como o reto, bexiga. Essas drogas que eu falei, que são bloqueadores do receptor, elas aumentam a expectativa de vida do paciente com doença metastática. E, obviamente, do ponto de vista de entender onde que a doença está, a gente tem também um exame muito moderno, que, felizmente, a gente tem aqui em Florianópolis, chama PET-SCAN de PSMA, que é um exame que usa um radiotraçador direcionado a moléculas que a gente tem na superfície das células malignas da próstata. E a gente consegue diagnosticar doença oculta através desse exame que os outros exames não conseguiam mostrar para a gente. Então, a gente tem como um avanço o uso do PET de PSMA, tanto no estadiamento, saber como a doença está, quanto no acompanhamento desses pacientes que têm recorrência ou que, eventualmente, abrem o quadro com doença metastática. O que todos esses pacientes ganham com essa modernidade, com essa tecnologia avançada? Eles ganham em personificação do tratamento e a personificação, ela pode dizer para a gente em qual paciente que não precisa um tratamento tão intenso até naqueles pacientes que não adianta mais um tratamento tão intenso. Então, a gente consegue personalizar aquilo que, hoje em dia, a gente chama de medicina personalizada ou oncologia de precisão. Então, a gente consegue utilizar essas ferramentas para tentar separar aqueles pacientes que a gente precisa oferecer mais tratamento ou que não adianta, a gente tem que oferecer menos tratamento para os pacientes. Hoje, os pacientes que são atendidos pelo SUS, eles têm esse tipo de opções, essas tecnologias avançadas das quais o senhor está falando? Algumas, sim. Por exemplo, a radioterapia mais moderna, sim. A cirurgia robótica, não. A cirurgia robótica requer uma plataforma robótica, que é uma plataforma bastante cara, não só do ponto de vista do robô em si, mas os insumos que são utilizados. Aqui no Brasil, a gente tem, eu acho que são três instituições públicas que têm o robô, o Instituto do Câncer em São Paulo, o Hospital das Clínicas de Porto Alegre e o Hospital de Barretos. Mas são, obviamente, iniciativas muito diferentes, porque são centros muito grandes que conseguiram, muitas vezes, financiamento ou, às vezes, doações que oferecem isso aos pacientes. O PET de PSMA tampouco é oferecido para os pacientes do sistema público. Então, são poucos pacientes que acabam tendo acesso a esse tipo de exame. E os pacientes que precisam passar por um tratamento mais agressivo, precisam fazer uma cirurgia, quais são as consequências e possíveis sequelas para esses homens? Até falando da questão sexual também. Claro. É muito importante isso, porque quando a gente opta por um tratamento, a gente tem que levar em consideração riscos, benefícios e potenciais complicações que o tratamento oferece. Nenhum tratamento é inócuo, nenhum tratamento é 100% garantido. E isso a gente precisa debater com a família e com o paciente, oferecer para ele quais as opções que nós temos e, a partir daí, a gente escolher em conjunto qual o melhor tratamento para aquele tipo específico de paciente. Hoje em dia, nós sabemos que a cirurgia para o câncer de próstata, ela, obviamente, que traz alguns riscos. Quais são? Risco de incontinência urinária, de o paciente não conseguir segurar a urina. Esse risco, hoje em dia, é bastante minimizado. Hoje em dia, a gente faz uma cirurgia muito mais anatômica, menos agressiva. A gente sabe que, a grosso modo, menos de 5% dos pacientes acaba ficando com uma incontinência importante depois do tratamento. A gente tem, obviamente, a perda de função sexual e ela é diretamente relacionada a dois fatores. Na verdade, três. Primeiro, a extensão da doença. Quanto mais agressiva a doença localmente, menor a possibilidade de preservação, justamente pelo segundo fator, que é a cirurgia. Se a gente consegue preservar as estruturas próximas por conta de ter uma doença localizada, aumenta a chance de preservação de função sexual. E o terceiro, a idade do paciente. E idade também inclui comorbidades. Por exemplo, paciente que já tem uma função erétil ruim, paciente que tem comorbidades como diabetes. Então, pacientes mais idosos, a gente preserva menos a função sexual. Pacientes mais jovens tendem a ter uma preservação maior da função sexual. Isso vale também para a radioterapia. A radioterapia também pode afetar tanto a função miccional quanto a função sexual, até porque boa parte dos pacientes que são submetidos à radioterapia também fazem um bloqueio hormonal. e o bloqueio hormonal acaba levando à queda de libido, piora da função sexual. Além disso, a radioterapia também traz riscos de toxicidade para o intestino, para a bexiga. Então, cada tratamento tem um perfil e que a gente precisa entender como que o paciente tem de expectativa para oferecer para ele o melhor tratamento. E normalmente, em média, quanto tempo leva um tratamento? Bom, quando o paciente tem uma doença localizada, o tratamento basicamente de cirurgia, o paciente é operado, fica em torno de dois dias internado e depois de uma semana a gente retira uma sonda que fica na bexiga e a partir daí começa o processo de reabilitação. Então, o tratamento é relativamente rápido. A radioterapia é um pouquinho mais demorada, em torno de um mês e meio de aplicações de radioterapia e depois só uma monitorização que ela é personalizada dependendo do tipo de doença que o paciente tem. Os pacientes que têm doença avançada, esses pacientes, sim, precisam ser tratados por um período muito prolongado. Na maioria das vezes, são pacientes que usam o tratamento para o resto da vida, que seja o bloqueio central ou bloqueio combinado com esses bloqueadores do receptor da testosterona ou outras formas de tratamento, como quimioterapia. Então, esses pacientes ficam em tratamento pelo resto da vida deles. Doutor, e como é que é na hora de dar um diagnóstico para um homem que está com câncer de próstata? Ainda há um medo muito grande? Ainda há um temor muito grande? Ou hoje já... Porque, assim, antigamente receber um diagnóstico de câncer era praticamente uma sentença de morte, né? Ainda hoje se vê isso ou já é mais tranquilo? Eu costumo dizer que a gente, como médico que trata de câncer, a gente muitas vezes acaba fechando algumas portas, mas a gente tem que abrir algumas janelas. Se a gente tira a esperança do paciente, a gente tira praticamente tudo dele. Então, a gente sempre explica para o paciente a doença, para ele estar ciente, tanto ele quanto a família, mas a gente sempre diz para o paciente, olha, nós temos muitas coisas que podem ser feitas, desde um tratamento localizado até, obviamente, se a doença recorrer, recidivar, a gente tem outras formas de tratamento que podem ser oferecidas a esse paciente. Então, sempre que a gente vai dar um diagnóstico, óbvio que é uma missão difícil, é uma missão que envolve expectativas, que envolve preocupações do paciente e da família, mas a gente sempre tem que trazer uma palavra de esperança, dizendo, olha, apesar de ter tido esse diagnóstico, a gente tem ferramentas para poder combater essa doença, muitas vezes de forma curativa, mas muitas vezes também de forma paliativa. E às vezes os pacientes fazem tratamento do câncer de próstata avançado e acabam morrendo de outras causas que não do câncer de próstata. E qual a importância da família nesse processo a partir do momento em que o homem recebe um diagnóstico de câncer de próstata? É fundamental, porque nós sabemos que os homens, diferentemente das mulheres, acabam deixando as coisas para um pouco depois, né? Tanto do ponto de vista de consultas de rotina, de avaliações periódicas, o homem sempre acha que aquilo nunca vai acontecer com ele, diferente das mulheres que desde cedo consultam com o seu ginecologista, fazem exames periódicos, é uma característica própria de cada gênero. E a família tem um papel muito importante, boa parte dos pacientes que a gente acaba tendo contato, a esposa, uma filha, marcaram a consulta, enfatizaram que o paciente precisava ir à consulta, então a família tem um papel fundamental, tanto do ponto de vista de fomentar as consultas de rotina, de procurar o auxílio à saúde, quanto na hora da decisão de tratamento. Então a gente vê muitas vezes o paciente preocupado com a função sexual e a esposa diz para o paciente, olha, esse não é o momento para a gente se preocupar com isso, a gente tem que se preocupar agora com a tua vida, é continuar eles vivendo. Então as mulheres são muito importantes nesse papel de tomada de decisão. Certamente. e aproveitando, já que o senhor falou da questão do homem muitas vezes acabar adiando uma consulta, ele acha que nada vai acontecer com ele, aproveitando que nós estamos no mês de novembro, que é o mês de conscientização e combate ao câncer de próstata, que é tão importante, e eu queria que o senhor falasse um pouquinho dessa campanha, que resultados que esse trabalho tem obtido. Eu acho que o principal resultado que a gente tem é justamente a conscientização e a possibilidade de a gente aumentar os diagnósticos precoces. Ter um diagnóstico de um câncer de próstata hoje em dia não é nenhuma sentença de que esse paciente não vai mais viver por muito tempo, muito pelo contrário. Mas a gente também não pode esquecer de outras condições que o homem precisa ter cuidado. Então às vezes o que a gente vê são pacientes que foram tratados do câncer de próstata e acabam só fazendo o segmento do câncer de próstata e não fazem as outras consultas de rotina. Nós temos doenças que são extremamente prevalentes na nossa sociedade e que tem uma taxa de complicações, de doenças graves que elas acabam levando, por exemplo, diabetes, hipertensão, que leva ao risco de infarto, de AVC, de perda de função renal. Então os pacientes precisam ser instruídos a seguir todos os protocolos de avaliação periódica, continuar consultando no posto de saúde com o seu clínico, controlar sua pressão, não fumar, fazer atividade física, ter uma dieta equilibrada, combater o diabetes, evitar os carboidratos simples. Então isso tudo é muito importante, não é só porque ele teve o diagnóstico de um câncer de próstata que ele vai negligenciar essas outras causas. Tem muitos pacientes que vêm consultar, trataram há dois, três, quatro anos o câncer de próstata, um superbem, o PSA zerado e uma glicemia super alterada. Eu sempre digo para os pacientes, me preocupa muito mais no seu caso, hoje, essa glicemia alterada do que o câncer de próstata. Então é aproveitar, né, essa campanha do mês de novembro para colocar os exames em dia, mas que esse cuidado seja ao longo de todo o ano, né? O nosso programa está encerrando, doutor, qual a mensagem final que o senhor deixaria, então, para os homens que estão nos assistindo principalmente? Por favor, escutem suas esposas, suas filhas, suas mães e vamos deixar de lado o preconceito porque isso é uma questão de saúde pública e individual. Fazer as consultas de rotina, periódicas, com exames que não são invasivos podem ser a grande oportunidade de um diagnóstico precoce e de um tratamento curativo. Muito bem. Doutor, muitíssimo obrigada pela participação aqui na nossa saúde por trazer tanta informação de qualidade para os nossos telespectadores. Muito obrigada. Eu que agradeço. Vamos então encerrando nossa saúde de hoje a você. Obrigada pela companhia. Nos vemos no próximo programa com muito mais informações. Até lá. Transcrição e Legendas Pedro Negri